Para ajudar a gente a entender como funciona essa matemática, quais produtos são esses, a gente vai conversar com a Andréa Ferreira, que é do Diese. Andréa, que produtos são esses que compõem essa cesta básica? São 13 itens de alimentação que compõem a cesta básica. A gente ouviu falar de uma nova cesta básica no mês passado, mas as duas cestas básicas continuarão em vigor. A do Diese mostrou que nesse mês de março a gente teve uma redução importante de menos 2,43%. Isso é um bom indicador de como é que andam os custos relacionados à alimentação do trabalhador. O principal produto que fez com que a cesta tivesse esse percentual negativo foi a batata. A redução foi superior a 24%. E aí com essa redução, que foi benéfica por conta das chuvas, a gente teve uma oferta maior e daí essa demanda conseguiu segurar e as águas de março fecharam o verão e permitiram então que houvesse uma boa oferta e uma boa produtividade do tubérculo. E aí isso fez com que o preço baixasse. Mas essas águas que auxiliaram a batata prejudicaram o tomate, que voltou a registrar alta de preços. O Campo Grande está na sexta colocação das cestas básicas mais caras do país. Hoje, para comprar esses 13 itens que compõem a cesta básica, o Campo Grandense tem que desembolsar R$ 730. Os produtos que subiram são derivados do leite, né, Andréia? Quais são eles? A gente pesquisa o leite e a manteiga. Então, quando o leite sobe de preço e ele voltou a subir de preço, a manteiga também acompanha. A gente pega justamente a manteiga com sal, a gente faz justamente a coleta dessa de 200 gramas, que aí a gente faz a ponderação para chegar ao preço do quilo. Então, o quilo está na casa dos R$ 60, quase R$ 70, e o preço médio de cada barrinha, o mesmo pote, ele está ficando na casa dos R$ 13. Não teve uma variação significativa em relação ao mesmo período do ano anterior, mas infelizmente voltou a subir. A gente teve só quatro altas, as baixas foram mais importantes, especialmente esse caso da batata. A carne, que também tem um peso considerável na cesta básica, ela também está registrando retração de preço nos últimos 12 meses. Ainda não está tão confortável quanto a gente gostaria para poder fazer o churrasco no final de semana. Mas sim, o preço da carne que a gente coleta, colchão mole, colchão duro e patinho, tem apresentado retração. E também o café, foi um indicador importante, que também tem acompanhado retração de preços. E isso para o trabalhador que ganha um salário mínimo, faz a diferença na hora de fechar as contas todo mês.